Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Pretendo questioná-las sobre dois assuntos. Vou separá-los e vou esperar pelas questões do primeiro e do segundo. Todos sabemos que o Governo não gosta de ser confrontado com decisões difíceis. E sempre que elas aparecem, o Sr. Primeiro-Ministro é hábil em desviar as atenções para outro assunto. Ou então, empurra os problemas para algum Ministro que arca com as culpas qual para raios em noite de trovoada. Ainda assim, é surpreendente as afirmações da Sra. Secretária dos Estados dos Assuntos Europeus, quando no passado dia 20 de junho evocou um suposto dever de naturalidade da presidência do Conselho da União Europeia face à discriminação das pessoas LGBT. O Governo Socialista descobriu que a posição a adotar face às discriminações, neste caso, à discriminação por orientação sexual, depende da geografia. Se estiver em Lisboa, longe do acontecimento, grita que é contra. Se estiver no centro da Europa, em cima do acontecimento, murmura que é neutral. Numa União Europeia, como a Carta de Direitos Fundamentais, que proíbe explicitamente qualquer discriminação sexual, há um Estado-membro que resolve aprovar uma lei que mistura homossexualidade com pedofilia e com a proteção dos direitos de menores. E Portugal descobre que, por estar na presidência da União Europeia, tem de ser neutral em relação às normas discriminatórias. Senhora Ministra, aparentemente o PS suspende os valores, retira o apoio aos perseguidos, vira às costas à ética, escuda-se na neutralidade, quando é confrontado com o assunto desta delicadeza. Foi preciso um bochão de orelhas da Presidente da Comissão Europeia e de outros líderes europeus para chamar o Sr. Primeiro-Ministro à razão. É desprestigente o embaraço de um Governo que cá dentro diz defender os direitos humanos e lá fora não consegue ser mais do que neutral. Senhora Ministra, faça tudo isto, pergunto-lhe. Falaram com a Senhora Ministra que tutela a igualdade, antes de declararem neutrais, face à discriminação pela orientação sexual? Segundo, se fosse a Senhora Ministra, defendia a neutralidade nesta questão que tem a ver com os direitos humanos e, mais concretamente, as pessoas LGBTs? Na sua opinião, se tivesse em causa a segregação racial, a tortura, a pena de morte ou a escravização de seres humanos, a Presidência da União Europeia, promovida pelo seu Governo, também teria um alugado de ver de neutralidade? Obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra a Senhora Ministra do Estado da Presidência. Muito obrigada, Senhora Deputada. Dois pontos também. O primeiro, para dizer que é evidente para todos e conhecida de todos a posição de Portugal, não só cá dentro, como também em Bruxelas, sobre estas matérias. Ela foi referida inúmeras vezes e a neutralidade no assinar de uma carta enquanto Presidência em nada se confunde com a neutralidade de posições que foram defendidas nos Conselhos, que foram defendidas em afirmações fora dos Conselhos, foram claramente defendidas pelo Primeiro-Ministro e foram sempre defendidas por nós, enquanto Presidência na área da igualdade. No último EPSCO, um dos temas que tratámos foi precisamente a estratégia para as pessoas LGBTI, com um debate que, como se sabe, não cria consensos na Europa, mas que é importante que se faça para se confrontar em posições. A segunda nota é de surpresa por ver o PSD fazer as afirmações que a Senhora Deputada aqui fez, depois do que aconteceu nos últimos meses, largos meses, sobre matérias de identidade de género e de direitos de pessoas LGBTI, com cartas assinadas, tomadas de posição pública, que em tudo contraria aos princípios que a Senhora Deputada agora aqui diz defender. E por isso, obviamente, reconhecemos sempre o direito às opiniões individuais dos Senhores e Senhores Deputados, mas a posição que o PSD tem tomado sobre estas matérias, nomeadamente com a concretização da lei aprovada neste Parlamento, é muito clara para todas e para todos os portugueses, e por isso as críticas que agora faz a um momento específico em que Portugal estava a presidir uma reunião, não são justas e são muito curiosas. Obrigado, Senhora Ministra. Continua no uso da palavra a Senhora Deputada Helena Lopes. Peço desculpa, Senhor Presidente, ter ligado há pouco o micro. Senhora Ministra, obviamente que não é o Senhor Primeiro-Ministro ali, poderia ser o Governo a assinar, não era a Presidência, era o Governo a assinar. Mas continuando, Senhora Ministra, um outro assunto. No âmbito do Programa de Acolhimento de Menores Desacompanhados, Portugal assumiu o compromisso de receber até 500 menores não acompanhados vindos da Grécia. Até hoje, não sabemos exatamente qual o número de menores não acompanhados que se encontram efetivamente em Portugal no âmbito deste programa. A Senhora Ministra, sabe-nos a quantos menores deste programa se encontram em Portugal? No passado dia 11 de maio de 2021, uma delegação da sua Comissão para a Igualdade e Não Discriminação realizou uma visita de trabalho à Casa de Acolhimento especializada Cruz Vermelha Portuguesa, localizada em Lisboa, onde foram recebidos os menores não acompanhados. A Comissão detectou duas circunstâncias que não conseguiu esclarecer. Primeiro, não foi possível perceber se existe algum programa de formação profissional-vocacional destinado a estes jovens, o qual possa ajudá-los mais tarde no processo de integração de acesso ao mercado de trabalho. Digo isto porque foram questionados dois jovens que gostariam muito de ser cozinheiros e que não os deixavam ir para um curso profissional, tinham que continuar na escola dita normal. Nós ficámos sem perceber qual a razão destes jovens não poderem seguir um outro percurso. Segundo, o financiamento dos menores não acompanhados é feito através do Fundo para o Asilo e Imigração de Integração, o FAMI, que foi criado, contemplando verbas nomeadamente para a realização de missões nos países onde se espera que as pessoas sejam reinstaladas ou recolocadas para o Estado Membro, sendo que para cada menor acolhida é distribuído um financiamento de 6 mil euros. Foi referido que uma das relações que levava os jovens a não quererem ficar em Portugal era, por exemplo, a diferença substancial entre os montantes, chamado pocket money, atribuída em Portugal e nos outros países. Por isso pergunto, primeiro, por que razão estes menores e jovens não podem ser encaminhados para o ensino profissional, o qual permitiria agilizar a sua otimização? Segundo, o financiamento atribuído a este programa é diferente de Estado para Estado da União Europeia? E caso não seja, como explicar a diferença de financiamento que se verifica na prática? Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra de Estado da Presidência. Desculpa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, nós, até agora, Portugal recebeu no âmbito desse programa 100 jovens. É evidente que, quando os compromissos foram assumidos, não estávamos em pandemia. Em qualquer caso, Portugal é, neste momento, o quarto Estado-membro que mais jovens acolheu no âmbito deste programa e pretendemos continuar a receber jovens num contexto que é, obviamente, mais difícil. Pergunta-me sobre um tema importantíssimo relacionado com as dimensões de educação e de formação. É preciso nós termos consciência que cerca de 25% destes jovens não têm escolaridade ou só têm até ao quarto ano. E, por isso, se é verdade que nós, desde a primeira hora, procurámos que tanta inserção educativa em cursos de prosseguimento de estudos como ensino profissional estivesse presente, também é verdade que há, muitas vezes, espaços prévios de ensino, não só da língua, mas da própria leitura e da escrita que têm que ser assegurados. Em qualquer caso, nós temos, neste momento, jovens, todos eles estão integrados em alguma vertente do sistema educativo, alguns em prosseguimento de estudos, outros em cursos profissionais e temos, neste momento, respostas que fazem com que já tenhamos um conjunto de jovens, incluindo, mesmo, já em processo, no mercado de trabalho. Tivemos sempre a preocupação de poder fazer esta integração e temos, neste momento, jovens do terceiro ciclo ao ensino secundário, mas também em cursos de desporto, multimédio ou auxiliar de saúde, ou seja, nas vertentes profissionais. Não consigo responder pelo jovem em concreto que respondeu a perguntas à Sra. Deputada, mas esse encaminhamento é feito e está a ser prosseguido. Tem, muitas vezes, momentos prévios, são jovens com percursos muito difíceis, com idades já muito próximas dos 18 anos e, muitas vezes, sem conhecimento da leitura da escrita e esse é um caminho que está a ser feito com uma forte articulação com o Ministério da Educação. Relativamente ao pocket money, nós temos como pocket money o valor que é atribuído a todos os menores que estejam com medidas de promoção e proteção de crianças e jovens. Foi essa a regra que seguimos para este programa igual às outras medidas de proteção de crianças e jovens. recorde que este programa procurou fazer inovação face ao passado, minimizando o tempo de acolhimento nestas casas e maximizando o tempo de autonomia e já temos também alguns destes jovens numa situação de autonomia já fora das casas de acolhimento como aquelas que os senhores deputados poderam visitar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. Eu só queria... Continua ainda o Partido Social Democrata no uso da palavra. Sra. Deputada Lina Lopes. Eu só queria só uma pergunta que a Sra. Ministra não respondeu. É se o valor atribuído por cada menor é igual em todos os Estados-membros? Era assim. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra de Estado e da Presidência. Sra. Deputada, julgo que não. O valor que vem para este programa é distribuído nos vários instrumentos de apoio, e as casas de acolhimento, toda esta estrutura também é financiada. A opção que Portugal fez em termos de pocket money, do dinheiro à disposição do jovem, é equivalente a todos os restantes programas. Mas não sei responder sobre o valor dos outros países.